Tudo bem? Quinta-feira, 26 de maio. Eu sou o pastor Josué, estamos juntos no estudo da lição. Hoje partiu Jacó, hashtag partiu Jacó. Agora que Jacó já tinha suas duas mulheres, já tinha trabalhado 14 anos, quando nasceu o primeiro filho de Raquel, ele sentiu no seu coração o desejo de voltar para sua casa. Acredito que nem era plano de Jacó ficar tanto tempo longe da sua família, apesar dos desencontros que houveram. E agora ele decidiu partir. Interessante que ele não tinha decidido partir antes. Nós já comentamos ontem do fato de que Jacó poderia muito bem se resolver com Labão, não ficar todo esse tempo, porque afinal de contas nem era justo, mas ele ficou. E em Gênesis capítulo 31, no verso 13, Deus a fala para Jacó que é hora de voltar. Talvez um dos pontos mais interessantes da lição de hoje é que Jacó até que enfim esperou a resposta de Deus para atuar, porque sempre que nós vemos Jacó entrando numa fria, são decisões que ele toma. E quando os pais colocaram ele, colocaram ele numa fria também, lá no nascimento foram decisões dos pais. Oxalá se nós pudéssemos sempre em cada decisão pedir e ouvir a voz do Senhor, falando ao nosso coração e impressionando a nossa mente para tomar decisões corretas. Então agora, interessante que o chamado que Deus fez para Jacó, para Jacó, para ele partir, é o mesmo chamado que Deus fez para Abraão, para Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Forte, né? Então agora ele sai, mesmo Labão não estando feliz com a decisão, ele sai com a sua esposa, com seus filhos e com seus bens e volta para casa. Ele tem um encontro com Exaú, há uma reconciliação com seu irmão. Isso também é de fato muito importante para que Deus possa abençoar, para que Deus possa morar na casa de alguém. Essa reconciliação aconteceu. Então essa volta, essa partida de Jacó para resolver o que ficou no passado e para recomeçar agora ao lado dos seus queridos, é de fato muito importante. Mas a lição maior aqui que fica para mim, que eu gostaria de transmitir para vocês, é essa. Ouçamos a voz de Deus ao falar para nós onde vamos, se ficamos ou se partimos. E eu tenho certeza que se nós estarmos sensíveis à voz de Deus, Ele vai falar com você de maneira muito especial. Talvez eu fale para alguém aqui que esteja diante de tomar uma grande decisão, de ir para algum lugar, de sair de onde está, ou de voltar para algum lugar, ou até de reconciliar-se com alguém. Escute a voz de Deus falando ao seu coração através desse estudo, que sim, é tempo de ouvir a voz de Deus e se ouvi-lo, não endureçais o vosso coração. Também pode ser que eu fale para alguém que está ouvindo o chamado de Deus para entregar-se para Ele através do batismo. Eu quero dizer para você também, hashtag partiu. Partiu João, partiu Maria, partiu Marcos, para entregar seu coração completamente para Deus. Pode ter certeza que Ele está falando com você através do estudo de hoje. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, porque através dessa experiência de Jacó, nós aprendemos que o Senhor guia cada fase da nossa vida, nos ajude a ouvir a sua voz e tomarmos decisões conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Passou rápido, né? Amanhã já acaba, infelizmente, mas vamos desfrutar ainda um pouquinho mais dessa história amanhã no encerramento. A gente se encontra lá, tá? Fica com Deus. Um forte abraço. Fica com Deus.